Música Em ti eu chegar ao fim de vez, no arco-pino em Deus sobre Deus O fim de vez, no arco-pino em Deus No arco-pino em Deus, no arco-pino em Deus E se agafedha-i, no arco-pino em Deus Em ti eu chegar ao fim de vez, no arco-pino em Deus O arco-pino em Deus, a ave as arco-pino em Deus O avanço se sentir que se sentir que eu não estou. Segura vida, isso não vai ouvir. Porquê que eu não estou, ninguém vai pra nunca ruir. Nunca Gabe sobe. Amém. 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 Amém.